Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise do IPO da Compass, é a empresa do grupo Cozan, que trabalha com distribuição de gás, e aí vou entrar aqui no passo a passo do que ela faz. O código e o ticker fica em PASSPS3, e a gente segue ali, vendo como sempre a faixa indicativa, só para dar uma noção do preço, captação primária de 3.25 bi, aproximadamente, então um grande volume monetário. A empresa, como eu disse, grupo Cozan, as atividades dela divididas basicamente em quatro grupos, distribuição de GNV, que é uma das mais importantes ali, desculpa, de gás natural, não GNV, não veicular necessariamente, mas de gás natural através da Congás, super conhecida, maior companhia de gás encanado no Brasil, 33% de market share de acordo com o MME, o Ministério de Minas e Energia, 88 municípios cobertos ali no Estado de São Paulo, incluindo a região metropolitana de São Paulo, que é uma região ali que tem uma demanda considerável, e o setor de distribuição é controlado pelo Estado, para quem não sabe como opera, o que nos diz aí que tarifa, meta de eficiência e por aí vai, é tudo ditado pelos órgãos do governo, se não me engano, é o mesmo órgão de saneamento, nesse caso aqui de São Paulo, isso daí me desagrada um pouco, então já vale aí anotar, fazer uma nota mental de, pô, esse ponto aí talvez não seja o melhor do mundo, por quê? Porque tem uma ligação ali com o estatal, com política governamental, que isso daí acaba atrapalhando, ou sendo algo pelo menos para levar em consideração nesse tipo de operação, tá? Infraestrutura e originação de gás é o segundo ponto desses, de operação deles, a gente está falando aí de importação de GNL, gás natural, liquefeito, e a originação de gás ali do pré-sal, eles têm dois projetos grandes, que eu vou botar aí na tela, em andamento, o primeiro deles é o terminal de regasificação de São Paulo, TRSP, que vai operar ali, a ideia é operar com importação de GNL, de gás natural, liquefeito, o início das operações deve ser em 2022, como vocês podem ver aí na tela, e o segundo projeto grande, o Rota 4, gásoduto de escoamento de produção do pré-sal, que tem previsão de início de operação para 2027, então daí a gente já tira que são projetos de longo prazo, tá? Terceiro ponto, a comercialização de gás, e o quarto ponto, a geração térmica a gás, a geração de energia térmica a gás, desculpa, geração de energia a térmicas a gás, e trading de energia, tá? Aí nesse ponto a gente fala de 11 bilhões de reais a serem levantados no futuro próximo, para dois projetos de térmicas próprios, e eles dizem ali na tela, né, quatro com parceiros, mas eu imagino que pelo desenho no mapa do Brasil aí, eu imagino que seja dois e dois, dois próprios, dois com parceiro, porque tem quatro fabriquetazinhas, quatro geradoras aí no mapa, de qualquer forma não deixa de ser um projeto de grande porte, né, com geradoras de energia térmicas a gás, então estamos falando aí de 11 bilhões como levantado, olhando o operacional da empresa, a empresa opera bem, receita operacional líquida vem crescendo consistentemente, tá? Em algum ano para o outro, mais agressivamente, mas em geral consistentemente, e apesar das margens EBITDA decrescentes nos últimos três anos, e aí eu estou falando 31,38% de margem EBITDA em 2017, que passa para 28,35% no ano subsequente e que chega a 23,28% em 2019, atingindo no primeiro semestre de 2020, 25,86%, um delta leve acima, mas já em patamares bem diferentes do que estava em 2017, o resultado líquido é substancial e muito positivo, então acaba meio que offsetando, meio que mitigando aí essa queda consistente na margem EBITDA, no quanto eu gero de EBITDA frente à receita operacional líquida. A alavancagem não assusta, atingindo ali 1,62% às vezes, a dívida líquida sobre EBITDA quando eu falo isso, isso em 2019, em 2020 a gente não tem ainda EBITDA gerado do ano, mas a dívida líquida pelo menos se encontra próxima, um pouquinho menor do que os mesmos valores de 2019, então a gente pode imaginar aí, supondo uma manutenção, melhoria mínima ali no EBITDA, mesmo tipo de operação, a empresa não parece ter sido muito afetada de forma agressiva pelo Covid nem nada, então deve se manter aí até o final do ano a operação basicamente na mesma onda ali. No que tange a estrutura da operação, a gente vê que a diluição não é das piores, é uma diluição consideravelmente alta, mas não é das piores, está ali no pior caso aproximadamente em 70%. O uso dos recursos é alinhado com a operação, a gente vê que grande parte desses recursos é a princípio, por causa de aprovação do processo que eles estão participando da compra de 51% da Gás Petro, a distribuidora, a holding de participação em distribuidoras de gás, que hoje é da Petrobras, que tem participação em 19 distribuidoras, eu acho que nesse caso aí vale pensar no que o CAD, no que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica pode vir a falar sobre esse assunto, uma vez que ela já tem a Congás, que é a maior distribuidora do país, eu acho que pode vir a ter algum tipo de movimento ali do CAD, acho que vale a pena acompanhar e ver de perto isso, de qualquer forma, CAD ou não CAD, essa é a ideia deles, e acho que está alinhado com a estratégia da empresa, os sócios não vendem qualquer participação na empresa, o que mostra justamente que eles querem mesmo é expandir as operações através desse IPO, o que acaba sendo positivo, uma vez que a operação já vinha rodando consideravelmente bem, consideravelmente bem, tipo bem, vinha rodando bem há algum tempo, então acho que mostra aí casamento de fato com o desenvolvimento orgânico e através de M&A das operações, expandindo a abrangência da operação da empresa. Mas aí vem um ponto que me incomoda um pouco, que é o quê? Quando a gente olha ali o Free Float, a gente vê que está na faixa dos 20%, e isso daí pode eventualmente, mesmo com esse montante financeiro de 3 bi e pouco jogado a mercado, pode gerar um volume reduzido de negociação nesse ativo, e isso daí pode tornar a empresa menos interessante ali no sentido de operar e de investir, uma vez que o volume, se de fato acontecer, o volume ficar mais reduzido ali por um percentual menor disponível a Free Float, aberto a mercado ali de 20%. Nada grave, mas acho que é algo para a gente observar. Outra parte que me deixa um pouco desconfortável é o investimento planejado em termo elétrica, eu não vejo isso como futuro da geração de energia, a galera que me acompanha aqui sabe do incômodo que eu tenho, não é gás, é carvão, que é pior ainda, mas a galera que sabe do incômodo que eu tenho com a Jorge Lacerda e com a Pampa Sul da Engie, não vejo horas de se fazerem daquilo. Então termo elétrica não acho que é propriamente o futuro da geração de energia, a gente está falando ali, além de tudo, de 11 bi em projetos que vão ter um viés de longo prazo, então acho que se prende ali em termo elétrica por um bom tempo. Eu entendo completamente a simbiose de ter uma termo elétrica demandando o combustível da minha distribuidora, isso daí acaba gerando ali uma sinergia entre as empresas, super entendo, mas eu não vejo, eu vejo o futuro nas renováveis e não nas termo elétricas e isso daí fica visível pelo portfólio construir de infraestrutura elétrica. Então assim, basicamente não vejo o IPO como negativo, acredito que tem bastante potencial, possível fluxo monetário forte aí de uma galera entrando para aproveitar essa possibilidade de se expor aí a distribuição de caixa natural. O curto e médio prazo não deve ser afetado negativamente de forma agressiva pela migração para a energia sustentável, porque isso é um processo de mais longo prazo, a gente tem visto isso acontecer paulatinamente, mas eu não vou levantar caixa para esse tipo de investimento por não estar muito confortável com o plano estratégico de longo prazo da empresa, não acho que é o melhor planejamento e acho que tem aí o curso de oportunidade de outras operações que são mais interessantes do que levantar capital, tentar levantar capital com o cliente ou próprio meu para esse tipo de operação. Então assim, eu vejo o longo prazo se distanciando de combustível fóssil e não se aproximando de combustível fóssil, que é mais ou menos o movimento que a empresa está fazendo com a construção de termo elétrica e por aí vai. Então não tenho interesse no IPO. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, eu sempre respondo, sou super tranquilo, não tenho qualquer problema com isso e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Até a próxima análise.